Música Pessoal, estou aqui com a Elisângela Paiva, ela é diretora da Associação Comercial. Elisângela, momento de entrega aí do documento, esse pedido de reabertura do comércio responsável, uma abertura responsável, você acredita que será bem sucedida? Olha, eu acredito que nós pelo menos estamos tentando fazer de uma forma correta, com responsabilidade, estamos trazendo isso para o prefeito, para ele analisar, e com certeza a gente espera que ele avalie e nos dê uma resposta positiva. Então agora é aguardar? É, agora está em mãos dele, vamos aguardar para poder ver o que ele pode deliberar para a gente. Lembrando que hoje é dia 20 de abril. Hoje é 20 de abril, exatamente. Então vamos aguardar aí, é com você aqui no Garbosa News. Música Música